Vida Mais Leve, oferecimento Clínica Progênese, tecnologia em reprodução humana assistida. Olá amigos da TV Sudoeste, que bom ter vocês aqui conosco em mais um sábado no Vida Mais Leve. E chegou aquele momento especial do ano, momento de celebrar com os amigos, familiares, e que tal uma bela ceia de Natal? É a nossa dica especial para você hoje, aqui nesse programa especial de Natal, inclusive, aqui no nosso Vida Mais Leve. A nossa convidada de hoje é a designer de interiores, Rô Quevedo. Tudo bem, Rô? Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e poder passar um pouquinho das dicas de decoração de Natal, de mesa posta. E estamos aqui, né? Isso mesmo, você vai acompanhar com a gente hoje dicas especiais para aquela mesa mais sofisticada, menos sofisticada, mais descontraída, né, Rô? É, o Natal exige uma brincadeira, ela permite essa brincadeira de cores. E então o Natal hoje em dia não é só vermelho e verde, nem dourado, e tem uma infinidade de cores que a gente pode aproveitar. E aí a gente passa um pouco dessa brincadeira para a mesa, que deixa mais descontraída, que deixa mais gostosa, a refeição fica mais gostosa. E a gente prepara uma convidativa, né? Convidativa. Também, com certeza. Quem não gostaria de fazer uma refeição numa mesa maravilhosa, montada? Mas também o dia a dia permite, hoje em dia está muito usado os americanos, os guardanapos de tecido, que podem ser usados no dia a dia, não são caros e deixam uma mesa maravilhosa. São dicas que também, a Rô vai falar para a gente aqui, que vocês podem estar usando não só agora, somente na ceia de Natal, de Réveillon, mas também no dia a dia, durante todo o ano. Exatamente. Por exemplo, aqui a gente tem uma mesa de Natal bem descontraída, onde a gente usou as cores tradicionais do Natal, vermelho, verde, dourado. E a gente fez uma brincadeira com os porta-guardanapos, onde a gente usou o próprio decorativo de uma árvore, para a gente colocar aqui para decorar. E aí a gente usou essas cores, assim, o enfeite com frutinha sugestiva. As taças podem ser usadas de cristal no dia a dia, pode ser de vidro, não tem problema, pode ser um copo também. Então, assim, fica bem mais gostosa a refeição. Com certeza. Para reunir nesse momento, reunir a família, como a gente falava, esse momento é de celebrar. E nada melhor do que uma mesa bonita, posta e convidativa, para você estar aí degustando os pratos aí no Natal, com seus amigos e familiares. Então, essa opção seria uma opção mais descontraída, inclusive que as pessoas podem ir lá, o enfeitezinho da árvore de Natal mesmo, só para a gente dar uma olhada aqui, Rô. É um enfeitezinho que você usou para colocar o guardanapo. A gente transportou para o porta guardanapo e deixou enfeitado, deixou mais bonita, né? Mais convidativa. Com certeza. Dicas super especiais. O suplá também pode até ser feito em casa, né, Rô? Tem a opção de fazer em casa. Dá para fazer um suplá de tecido, tem outras opções, de outros materiais hoje em dia também. Até mesmo aqui no porta guardanapo, pega no jardim uma florzinha, alguma coisa mais natural, um galinho verde, coloca no porta guardanapo, dá todo aquele charme para a mesa. Hoje em dia, tudo que é feito com amor e carinho, deixa o ambiente mais gostoso. Com certeza, de forma simples, né? De forma simples também. Rô, e agora temos também mais uma opção de mesa posta. Conta para a gente os detalhes dessa mesa linda. A gente deixou uma mesa um pouco mais sofisticada, mais glamorosa, taças de cristal, um serviço que pode ser usado. A americana também não é um serviço tão completo, mas tem todo um trabalho, tem toda a disposição dos talheres, é soplás americanos. Então é uma mesa também sofisticada, linda, que também pode ser usada no dia a dia. Os tons também, né? Os tons mais tradicionais, né? Os tons de dourado, fugindo um pouco só do verde e vermelho, que representam a ceia de Natal especialmente, né? Sim, a gente mescou um pouquinho aqui do Natal com o dia a dia, um tom mais neutro mesmo, que está muito em alta também. Combina com tudo. E agora aquela opção mais esperada, aquela opção mais sofisticada, que mesa maravilhosa, né, Rô? Conta para a gente os elementos. Aqui a gente quis usar para demonstrar um jantar à francesa, que como todos sabem, é um jantar onde o serviço é o mais completo que tem. É colocado à mesa todas as taças, todos os talheres de peixe, enfim, toda aquela que a pompa do jantar à francesa permite. E aqui a gente colocou taças de cristal lapidadas, um faqueiro completo também, os pratos de porcelana, e aí a gente colocou guarnapos de linho, tudo como mando, figurino de um jantar à francesa. Deixamos uma mesa bem clean, todo com branco também, muito sugestível para Réveillon também. Uma ótima opção. Lindo, tudo muito lindo, perfeito e convidativo. Obrigada, Rô Quevelo, por nos receber aqui no seu espaço. E, claro, né, demonstrar essas coisas lindas, as opções que os nossos telespectadores podem estar colocando em prática, buscando incrementar, até mesmo o que as pessoas já têm em casa, de repente dar aquele toque pessoal, né, tanto com o arranjo de mesa, temos opções, né, só usar a criatividade, né, Rô? Exatamente. E muito obrigada a você que esteve com a gente neste ano de 2019. Um Feliz Natal a todos! Saúde, paz e união, não é, meninas? Isso aí, Feliz Natal! 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 Feliz Natal!